E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está disponível para o download o PUBG. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Então pessoal, o PUBG vai ficar gratuito para todas as plataformas a partir do dia 12 de janeiro. Mas hoje já é possível fazer o download pela Playstation Store. Bora conferir? É claro! Aqui na página da Playstation Store vamos pesquisar pelo PUBG. Olha ele aqui ó! PUBG gratuito! Vamos clicar nele. PUBG gratuito, adicionar a biblioteca. Adicionando a biblioteca. E você já resgatou o seu jogo. Mas para quem tem Playstation Plus, tem esse pacote que está gratuito. É um pacote... E para quem tem PS Plus, tem esse pacote de cosméticos gratuito. É só resgatar também. Vamos adicionar ao nosso carrinho. Aqui, zero. Vamos colocar que aqui a gente aceita e vamos pedir. Muito obrigada pela sua compra adquirido. Beleza pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição. Lembrando que é só o download que está liberado hoje. O jogo gratuito é só a partir de amanhã. Então, bora resgatar! Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Compartilhe e se inscreva no canal. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.